Então, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a sessão número 10 do 2º Curso de Verão em Literatura Humanísmica e Cosmopolitismo, que é um curso anual organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e que nesta 2ª edição tem estado a discutir o tema de distopia. Sem mais demoras, é com muito gosto que vos apresente o orador e o tema desta sessão número 10. O nosso colega Luís Filipe Perença Teixeira licenciou-se e concluiu o seu mestrado em Filosofia na Universidade de Lisboa, doutorou-se em Estudos Portugueses, com especialidade em Cultura Portuguesa do século XX, pela Universidade Nova de Lisboa em 98, com uma tese sobre António Mora, filósofo e um dos heterónimos ainda que menos conhecido de Fernando Pessoa. Para me limitar à bibliografia sobre o tema que aqui nos trará hoje, destaco as suas obras Pensar Pessoa, a dimensão filosófica e hermética da obra de Fernando Pessoa, obra de 1994, Fernando Pessoa e o Ideal Neopagão, de 1996, a publicação da tese de doutoramento em 2002, ou ainda Fernando Pessoa e a Filosofia Sanatorial, de 2009. A apresentação que nos fará hoje tocará com certeza, mesmo que ainda tangencialmente, se há alguns destes temas, e terá por título Distopia, Utopia e Heteronímia, Fernando Pessoa e a Dimensão Algorítmica do Teatro Mundi Neopagão. O meu caro Luís Filipe é sempre muito estimulante ouvi-lo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Bruno. Eu é que agradeço, em primeiro lugar, obrigado a todos, aos colegas, por esta oportunidade de falar de uma das paixões, que é, como não há muita gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora e do local em que vocês me tiverem a ouvir. Eu tenho sempre, eu gostava de começar por um introito, eu tenho sempre muita dificuldade, e penso muito antes de falar, de fazer uma comunicação, porque o que aconteceu, e para os colegas perceberem, eu não sei se conhecem a minha obra, não sei se conhecem os meus textos, eu fiz uma tese especulativa em filosofia, que é o que o Bruno disse, o nascimento do homem em pessoa, que defendia em 91, portanto acabei a tese em 89, 90, aliás escrevi a tese seis meses, porque eu era para fazer uma tese sobre o Cacira, sobre o mito como forma simbólica e Cacira, e depois por questões académicas e outras fiquei só com seis meses para fazer, e então o que eu fiz foi, recusei-me a ler desse mal, o livro é este, foi editado a tese, está ajudadíssima, aliás só o único que não está esgotado é a filosofiação notorial, e o que acontece é que eu já na altura conheci a professora Ivete Santeno, desde 1983, também tinha sido convidado a colaborar no GES, na altura, no Gabinete de Estudos do Simbólico, na Nova, que ela criou, e ela gostou muito de me conhecer, e eu também gostei muito de ia conhecer, passe lá a saber porquê, estou a brincar, e então a partir daí aconteceu, foi como eu disse, ia fazer tese sobre o Cacira, e por razões várias, da cabeça ficasse só com seis meses para fazer uma tese, e portanto, tipo a desistir, até de mestrado, por isso, só que ela convenceu-me a não o fazer, e ia fazer um trabalho, na altura, eu já tinha feito traduções, eu traduzi o David Ross, por exemplo, sobre Aristóteles, tinha traduzido umas coisas sobre o Descartes, o Padão Grichot, na altura, e outras editoras, e então, na altura, e isto é parte histórica, pode ser muito importante para vocês perceberem, depois algumas coisas que eu gostava de dizer aqui mais adiante, sempre eu li a carta sobre a género do Zé Terónimo do Pessoa, a carta que o Pessoa escreve ao Casais Monteiro, em 13 de janeiro de 1935, no ano em que ele faleceu, sempre me fez muita confusão, li isso com 15 a 16 anos, já foi há alguns anos, no meu pai, num livro, apanhei num livro que o meu pai tinha, e li, por acaso, em Datiloscrito, portanto, era um facsímio, isto é importante porque ele, à altura, estante... Vou até já, vou entrar na aula, isto fica gravado, pois se quiseres, mando-te o link, está bem? Aquilo que tenta penetrar-se em chave no ruzeiral dos filósofos... Posso continuar? Está aqui uma interferência. E o que aconteceu foi que, à altura, estante, diz ao Casais Monteiro que o Álvaro de Campos nasceu à 1h35, em Tavira, diz-me o Ferreira Gomes, que era o amigo astrólogo do Pessoa, e feito o Horófio está certo. Aquilo que está certo, a uniu 16 anos, 15 a 16 anos, fez-me uma grande confusão. O que é que está certo? O que é que está certo? Ainda por cima com a inquietação metafísica que eu tenho, desde quase que me conheço. E, portanto, fui escutar Astrologia. Fui escutar Astrologia Junguiana, na altura já li umas coisas do Jung, e acabei por andar à procura desse que está certo, que me levou a escrever um ensaio sobre isso, que está publicado, no Pensa à Pessoa. Não sei se os colegas conhecem, portanto, a edição é esta, que foi editada na Lelo. É um texto, um ensaio, que eu fui analisar todos os horas que o Pessoa traçou. Não conhecia o espólio, isto é importante, só vinha a conhecer o espólio do Pessoa mais tarde. E, portanto, fui ver o que é que está certo, e lá percebi o que é que está certo. Não vos vou dizer, mas, portanto, vocês, se quiserem, lerão o quartinho. Isto foge à questão de hoje. Mas acabei esse ensaio, esse estudo, inclusive na noite em que o meu filho mais velho nasceu, que se chama Arturo em Honra do Rei, e, portanto, está tudo certo. Até a escrita e a edição do ensaio estava certo. E, portanto, às vezes há coincidências ou há cruzamentos astrais que, acredito-se ou não, aquilo acaba por conjugar. E, então, o que aconteceu, voltando aqui à minha tese mestrada, a professora Ivete diz, então, mas porquê é que não aproveitas esse estudo e fazes uma tese mestrada sobre filosofia e filosofia em Portugal? Ora bem, os colegas que conhecerem a Universidade Clássica, estamos a falar dos anos 80, é evidente que as teses mestradas tinham alguns filósofos preferidos e nunca seriam o Fernando Pessoa, com certeza, porque até nem é filósofo, não é? E, portanto, eu disse à professora, professor, eu conheço a Universidade da Faculdade de Letras por dentro e por fora e nunca iriam aceitar isso. E acontece que, inclusivamente, o próprio professor, o saudoso professor Fernando Gamaqueiro, Francisco Gamaqueiro, perdão, que já faleceu, na altura nem foi o meu professor, que era o catedrático da área de filosofia em Portugal. Pronto, resumindo a história, recusei-me contigo há pouco tempo, eu estava a dar aula, comecei a dar aula em 85, ainda por cima fora de casa, longe de casa, num dos anos, e então comecei a fazer, a escrever a tese com base naquilo que eu conhecia dos textos, pois foi na altura, isto também é importante em termos históricos, que começaram a ser algumas edições do e sobre pessoa, proliferarem, de tal modo que depois levou à construção da equipa pessoa, foi desses anos, nos 87, 88, sem memória de uma traição, e, portanto, que vinha a fazer parte. Mas nessa altura, então, o que eu fiz foi ir para a Praia Grande, para quem conhece aqui na zona de Sintra, com uma velha Olivetti do meu avô, que eu guardo, máquina de escrever, ainda estamos na época das máquinas de escrever na altura, e escrevia, depois passava pela escola onde eu dava aulas nesse ano, que foi na escola Sintra, e fechava a escola, dava aulas das 7 até às meia-noite, e fazia, ia para a casa da minha irmã mais velha, que, entanto, comprou um Amstrad 1512, com duas drives, uma de 5 e 1 quarto, em que se punha o sistema DOS num lado, e o WordStar, não sei se os colegas se lembram, um do outro, fui buscá-las no outro dia, as disquetes, encontrei-as, não sei se aqui ainda tem alguma coisa lá dentro, mas porque eu queria reeditar a minha tese mestrada. Pronto, isto para vocês perceberem. Então, lá fiz a tese e, felizmente, por causa do velhinho ao mestrado, consegui 15 dias antes acabar a tese e entregá-la dentro do prazo, e a professora Ivete Santento foi argumento a minha tese mestrada. Também não deixa de ser curioso, porque ela não é filosofia, mas pronto. E, então, entretanto, o que acontece é que, a seguir... Ah, o que é que eu fiz, então? Fiz um projeto, e isto era importante também para perceber uma coisa que eu quero dizer a seguir, durante a minha exposição, que é, eu aprecio-me, na carta sobre a gênera, nos heterónimos, que vos aconselho a ler, a reler e estudá-la, tem lá tudo. Eu acho que o pessoal está todo nessa carta, ou quase todo, mas a maioria está. Ah, quer no que ele diz, quer no que ele não diz. E, então, eu apercebi-me, já nessa altura, portanto, nos anos 80, que há duas dimensões que ele refere na carta. Uma, que nós podemos chamar orgânica, que ele dá a explicação sobre a esteroneuroestonia, o esterismo e tudo isso. E, depois, há uma outra dimensão, que é a dimensão transcendental, digamos assim, para vocês também perceberem, que é o Quinto Império, o Império da Cultura. E, portanto, o que eu fiz foi o meu projeto com base nessas duas dimensões. Portanto, a tese mestrada, eu tento explicar, entre aspas, essa dimensão orgânica da heterónima do Pessoa e, portanto, relaciono com, desde a tragédia grega, não é, o conceito de trago, ah, porque eu andei no grego, entretanto, também, portanto, isso também é importante, porque alguns conceitos são importantes, li o Aristóteles todo para trás e para a frente. portanto, tentei relacionar esse conceito de tragédia heteronímica, digamos assim, com o próprio conceito de tragédia da consciência, o de tragô, não é? Tragô quer dizer carneiro ou cordeiro. E que, depois, há aqui associações interessantíssimas, começando pelo facto do próprio Alberto Caeiros ser carneiro de sigo. E deixo isto também aberto para depois a gente discutir um bocadinho sobre isso. Tem a ver com a primavera, tem a ver com as dionisíacas. E, portanto, vocês, na minha tese mestrada, que eu depois vou hereditar, um destes dias, têm essa dimensão, a explicação de algumas, o que eu tento, e eu tive a relé-la no outro dia, e ainda é atual, muitas das coisas que eu digo lá, tem muitas notas, porque não havia nenhum trabalho especulativo, a não ser o do Pina Coelho, que vocês conhecem, se calhar, algum de vocês, da Ática, sobre os fundamentos filosóficos da obra do Pessoa, mas aquilo, entretanto, pelos estudos que foram feitos, entretanto, foi ultrapassado, não é? É datado. Aliás, como a Unidade e Diversidade em Pina Coelho, também é um texto datado. Ainda, semana passada, me perguntaram o que é que eu achava disso. São textos importantes para a época, mas que hoje já há outras possibilidades, que podemos depois falar sobre outras perspectivas do Pessoa. E, portanto, relaciono com isso e com a tragédia, com a dimensão das máscaras, os reis disso todo, que eu entretanto andei na história das religiões, sempre me interessei por essas coisas. E, portanto, há uma explicação que eu já, na altura, tentei... Uma explicação, não sei tanto de explicação, é uma reflexão, se quiserem, porque isto da filosofia não explica nada, menos pelo contrário. Eu também continuo a não saber o que é que é a filosofia, mas isto também é outra grande discussão. Mas aquilo que eu tento fazer é pensar com o Pessoa, e pensar... E daí as minhas lutas, e eu ser considerado um mau feitio pelos pessoanos, porque não me calo em algumas coisas. E, sobretudo, o Parece-me para mim não funciona. Quando eu ouço alguém dizer o Parece-me que é, o Eixismo, isso para mim não funciona. E, portanto, isto também é importante para vocês perceberem outra coisa que eu vos vou também mais à frente apresentar, que é... Muitos dos textos que eu editei do Pessoa... Eu já editei muita coisa, para além do António Mora, contos e outras coisas, o Filoso Hermético... Vocês podem chegar à conclusão, podem ver, ou podem-se aperceber que alguns dos textos que já tinham sido editados ou que foram editados, têm lá outras coisas, têm outras palavras. Ou então têm cruzes, que a palavra não se lê. E já muitas vezes perguntam, mas então, Luís Filipe, o fulano assim e assim já leu isso e o que está lá é isto, assim e assim. E porquê é que você não pôs e pôs lá uma cruz? É porque eu sei que não é o que lá está. Não sei o que é que lá está, mas sei que não é o que lá está. Ou pelas letras, ou pelo número de letras que a palavra tem, não é? Porque a pessoa também... Ou com o andar do dia, a letra às vezes ia ficando mais com o vapor do álcool, aquele ia se evaporando um bocado. Pronto. E portanto, é importante que eu vos diga isto antes de começarmos a conversa, digamos assim, não é? E portanto, percebe-se, e eu às vezes percebo, e quando me perguntam do Brasil, da Argentina, do México, porque é curiosamente, não deixa de ser um paradoxo, que as minhas obras estão esgotadas. Mas eu não as vejo citadas. Agora, como vos disse, voltei ao espólio, fui buscar os meus papéis e continua a haver edições de textos do Pessoa. Eu recuso-me, por exemplo, a comprar algumas biografias que têm saído por aí, que nem são as minhas obras. É a própria Ivete Santeno. Ivete Santeno já chamou, nos anos 90, a atenção para a Biblioteca do Pessoa. Há uma tese de doutoramento de 1980 sobre a Biblioteca do Pessoa, que não é citada nas edições que depois são feitas sobre a Biblioteca do Pessoa. Faz-me uma confusão desgraçada. Pronto, eu estou à vontade, eu reformei-me para tratar disso, portanto, não estou... Felizmente não vivo do Fernando Pessoa, nunca vivi, e portanto, percebo que há já necessidade, às vezes, de se fazer edições e reedições. A mim propuseram-me fazer a edição do António Mora em fascículo, que eu não aceitei. Então, me propuseram fazer a edição dos textos do Pessoa, também com a ortografia atualizada, que eu recuso-me. E, portanto, o que eu faço é o que eu estou a fazer. Estou a acabar a edição dos textos do Neopagão do Pessoa, que vão estar disponíveis na Amazônia. Estou a aprender... Nada do que é um ano mais estranho, portanto, estou a aprender a trabalhar com e-books e a construir e-books. Estou à espera de uma capa que... de um... lindíssima, de uma pessoa que eu gosto muito. E, portanto, vou editar isso, já o livro está pronto, e vou editar os textos maçónicos e esotéricos do Pessoa, também como deve ser, com base nos projetos. Que é outra coisa também interessantíssima, que é a própria Equipa Pessoa, para quem não sabe, a edição, as edições, essencialmente, era da parte de empoesia. Eu era para ser o responsável de todas as edições em prosa da equipa, que, entanto, foi extinto e, portanto, sofreu aquelas confusões todas. E, portanto, o modelo da edição do António Mora, das obras do António Mora, que são 600 páginas, não é? É o volume 6, que, curiosamente, nem na página da Imprensa Nacional já está referido, também não deixa de ser curioso, mas pronto. Mas essa edição... Eu vou fazer uma edição vulgata, nesse texto sobre o ideal neopagão, porque não interessa as 600 páginas do grande público, só interessa, são 300, não é? O resto são aparatos genéticos e aparatos de tradição, não sei. A ideia é fazer vulgatas, quer disso, quer das próprias obras que irei fazer a seguir, da esotéricas e herméticas, quero falar com a professora Ivete também sobre isso, o caminho da serpente e os 300 e tudo isso. Porque, por exemplo, os colegas, e só mais uma nota antes de começar a falar daquilo que eu queria falar, se calhar nunca ouviram falar de um projeto que existe no espólio de Fina Pessoa, e deixo só o cheirinho, porque não sei que isto está gravado e tal, para as pessoas depois irem para o espólio e fazer essa pesquisa que eu fiz. Porque eu li entre 91 e 93, todos os dias, li os papéis todos do Fina Pessoa, que neste momento já são mais, na altura no 28.512, não estou em erro, agora são mais 2 mil e tal, 3 mil, portanto não garanto que não haja já mais António Mora, que entretanto foi metido lá no espólio, mas pelo menos até 96, 97, garanto-vos que todo o António Mora que estava no espólio está na minha obra. Mas, por exemplo, eu fiz o levantamento de todos os projetos do Pessoa, e a minha tese de doutoramento, pegando aqui o que eu vi há bocado, da carta das géneros heterónimos, era aparecer sobre o Quinto Império, o doutoramento. O que acontece é que quando eu comecei a ver o espólio todo, papel a papel, eu percebi-me que o doutor António Mora dava pano para mangas, deu 60 pais. O que não quer dizer que não tenha feito a pesquisa dos materiais ligados ao esoterismo, ao hermetismo, como disse, editei algumas coisas, até com a professora Ivete Santeno, por exemplo, o Santos Popular, daqueles três poemas, o Santo António, São João e São Pedro, ela pediu-me para eu fazer transcrição, fiz num livro lindíssimo que existe, também está esgotado, acho eu, na Salamandra. Mas há um dos projetos que lá está, interessantíssimo, que quase ninguém ouviu falar, intitula-se A Evolução da Ideia de Jesus. Já alguém ouviu falar disso? A Evolução da Ideia de Jesus. Pássimo, são seis volumes, meus amigos, seis volumes. E, portanto, se vocês pegarem no cruzamento de alguns dos documentos que eu tenho aqui, dos projetos, o 26, eu não vos quero estar a cansar, mas, portanto, tenho aqui as cotas todas, chega-se à conclusão que se consegue reconstruir a obra, a obra toda dele, da Evolução da Ideia de Jesus. E depois isto dá coisas giríssimas, coisas giríssimas, para vocês verem quando andamos todos a ser enganados. Eu avisei que sou mal feitiço. É que algumas edições, e no outro também alguém me disse isso, só aparecem antologias. Mais um textozinho, o próprio inquérito, os inquéritos que o Pessoa escreveu, aqueles sobre associações secretas, até mas isso é um artigo jornal. Não, meus amigos, nos projetos do espólio, o Pessoa integrou isso na obra dele. Estejam atentos, irei fazer essa edição. Como também outra interessantíssima, que quase ninguém ouviu falar, se calhar, que é o Manual do Sebastienista. O Manual do Sebastienista, meus amigos, é um livro que todo o Sebastienista, estou a citar, deve trazer debaixo do braço. E, portanto, é um manual que tem, entre outras coisas, isto tinha que ser feito por uma sua edição, merecia uma edição crítica. Eu próprio me propus fazer isso com uma equipa, mas, pronto, é outra história que fica à margem para outro seminário. Implicava outra coisa também que eu não vos disse antes, mas digo agora, que é o cruzamento do espólio de Ferdão Pessoa, que existe na Biblioteca Nacional de Lisboa, com o que existe na Casa Ferdão Pessoa, que é a Biblioteca dele, os livros dele, porque muitos desses textos do Manual do Sebastienista são comentários, palavra a palavra, das trovas do Bandarra. Esses comentários envolvem cabala, envolvem astrologia, envolvem, sei lá, N coisas. E, portanto, tem que ser uma equipa de aluno. E tem primeira trova comentário, segunda trova comentário, metafísica de sebastienismo, ética de sebastienismo, política de sebastienismo. E depois, como eu vos disse, não estou aqui para enganar ninguém que me diria o outro, Quinto Império. É um subcapítulo, o quarto. Outras profecias sebastienistas com comentário, é o título. E depois tem o Quinto Império e tem, sabem o quê? Tem quatro pontos. Resposta a um pequeno inquérito, entrevista com António Alves Martim. Dois, resposta a um grande inquérito, resposta a um inquérito de Augusto da Costa. Três, prefácio a um livro profético, prefácio ao QI, não é o coeficiente de inteligência, é o Quinto Império, do Ferreira Gomes. E depois o quarto é o Quinto Império. E depois o ponto dois é o Império Português. E o ponto três o Dom Sebastião. Depois o ponto cinco são considerações finais a renascença do sebastianismo. E depois pasme-se. Saiu recentemente uma biografia do Pessoa intitulada o Super Camões, o Super Camões. E eu já tinha dito, eu já nos anos 90 disse isso, mas as pessoas não quiseram ouvir. O Pessoa chama, o melhor que ele chama o Camões é um italiano, um zarolho italianizado. E portanto o Super Camões do Pessoa é um antero de Quental. E portanto, e eu já disse isso e já escrevi, o antero de Quental para o Pessoa é um Pessoa um inverso. Como ele diz do Teixeira Pascoais, o Queiro como um Teixeira Pascoais do Avesso. Aqui o Pessoa também por vezes é uma espécie de antero de Quental do Avesso, digo eu. Isso levaram-nos para outro seminário também, estou disponível para o fazer se houver disponibilidade para isso. Mas portanto ele depois tem aqui no quinto ponto, um cumprimento das profecias, época da profecia, ele vai ao ponto de tentar ver qual é a data em que se vai dar o regresso do Quinto Império. Mas pronto, isso foi só um pequeno achega, o intro já vai longo, vou entrar naquilo que eu propus fazer. O que eu propus fazer foi tentar, e depois da discussão estou aberto para tudo o que vocês quiserem, eu tive para fazer aqui uma brincadeira com um ano de espíritos, mas achei que não não devia fazer, nesta fase. E então como estou no regresso a estas lides, o que eu vou tentar fazer foi, o que eu tentei fazer foi uma reflexão sobre os conceitos, que eu gosto muito de partir das palavras e dos conceitos, e depois tentar ver como é que isso se aplica à obra do Pessoa. E portanto, aquilo que eu tentei fazer, o que eu vou tentar fazer, espero que depois no final vocês me digam se eu consegui ou não, não sei, foi dar-vos algumas chaves, por isso é que eu pus esta imagem, que eu gosto muito do Michael Mayer, aquele que tenta penetrar sem chave no Rosaral dos Filosos, assemelha-se a um homem que quer andar sem ter pés, e portanto o que eu vou tentar fazer é desenterrar-vos os vossos pés, se é que eu tenho a chave para isto, não é? Aliás, eu na defesa da minha tese de doutoramento interrompi o professor Arnaldo Saraiva, que foi o meu argumento na minha tese de doutoramento, que eu gosto muito, perguntar-se se aquilo que o entreguei, se era hermeneuticamente possível, ok? Se era uma chave de interpretação. Se ele me dissesse que não era, eu pegava naquilo e vinha-me embora, estava ali a ser masoquista e não sou masoquista. Pronto, então vamos tentar aqui. Já agora, como início, eu tenho uma página que fez 25 anos e uma marca registrada, que se escritas mutantes, que eu criei há 25 anos, sobre as formas mutantes de ser humano, e portanto, que é muito o meu caso, como também já vos disse a alguns, vocês já sabem, eu ia para a engenharia e depois pudei para a filosofia, portanto nada do que é humano me é estranho. Ou seja, se fizeram uma visita às escritas mutantes, tem lá, inclusive, três sites, porque há uma parte que é geral, há uma parte que é videojogos, porque eu criei estudos de mídia, que eu gosto muito, da relação entre o homem e a tecnologia. Portanto, criei um site só sobre ludologia e sobre narrativas, andei nessas discussões no ano 2000, nos anos 2000, cheguei a traduzir algumas coisas, até o S.P.N.R. 7, por exemplo, que eu trouxe para Portugal, o Cibertexto, numa editora que eu fiz, a Pedra da Roseta, que me estragavam os meus livros, eu fechei a editora e comprei o stock, mas pronto, a edição da Pedra da Roseta até é melhor que ele fez a original, porque é a paperback, o lançamento foi feito, não sei se é ver, ela agarrou-se a mim a esperar, mas pronto. E tem também na Amazon um perfil que eu abri agora, já lá meti um dos livros, que acabei agora em abril, sobre os videojogos, sobre a cultura de simulação, e muito brevemente, entre setembro e novembro, ainda estou um bocado indeciso quando é que irá ser essa data, irá sair Fernando Pessoa e a Filosofia e o Ideal Neopagão. Portanto, como eu vos disse, serão 300 e tal páginas em que eu vou editar a transcrição de todos os documentos em prosa sobre o Ideal Neopagão do Pessoa, entre eles o prefácio do Reis Ocaeiro, por exemplo, o António Mora tem outro prefácio que é diferente, a obra do António Mora, um pequeno estudo que eu irei fazer lá, a partir do tal livro que é o único que não está esgotado, da Filosofia Sanatorial, que é uma relação do estudo que eu fiz, para mim é o texto que eu gosto mais, dos que escrevi, já escrevi bastantes, mas pronto, de relação com o Tomás Mano, com a Montanha Mágica, que é da mesma altura, e depois abri um canal no Spotify, o intitulado Pessoana, o podcast, está lá já a entrevista que o Carlos Pinto Coelho me fez há 20 anos, aconteceu o António Mora, que vocês poderão já ouvir, a primeira temporada irá ser feita entre setembro e novembro também, porque é um quilo por onde eu comecei, que é, não gostava de começar os podcasts, sem que os livros estivessem, se os textos estivessem disponíveis, não é? Para as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer, para não estarem a falar sobre textos que são mal editados, é isto. Se vocês forem ao Spotify, passa publicidade, e puserem o meu nome, Luís Filipe B. Teixeira, ou Pessoana, entram lá. Eu estou aqui com os ecrãs a tapar-me o meu ecrã, mas peço desculpa. Pronto, começando pelo princípio. Há aqui duas epígrafes, não sei como é que a gente pode baixar aqui, acho que é aqui, já consegui, que é o Hermanness. No jogo das contas de vidro, tudo tem de ser possível, incluindo, por exemplo, que uma planta fale latim com o Sr. Filenio. Portanto, o que eu vos vou falar é um bocadinho isto, é, peço autorização para que se fale como uma planta a falar latim, não é? Que o Sr.... Duas epígrafes do Pessoa, que eu também gosto muito, para início de conversa. Eu sou um pagão decadente do tempo do outono da beleza, de sumercer da limpidez antiga, místico e intelectual da raça de atristos neoplatónicos de Alexandre Vida. Por outro lado, não façamos crítica filológica, de resto, talvez todo o filósofo seja um filólogo a sonhar. É evidente que a gente tem, lembra-se do Nietzsche também dizer isso, que em todo o filósofo existe um filólogo adormecido. Distopia, utopia. Conceitos gregos. O conceito de distopia, etimologicamente, vem de dificuldade, dor, privação, infelicidade do lugar. A distopia é um lugar infeliz, é um lugar mau, e que se opõe normalmente à utopia, que é um não-lugar. Há um livro clássico do não-lugar, um estudo do Marco G, não-lugar, que os colegas certamente conhecem, e que ele faz esta análise do não-lugar, da no-man's land. Aqui no Pessoa teríamos um bocadinho entre esse no-man's land, ou dessa dialética, como eu irei depois explicar, da dupla dialética que tem a ver com as heteronímias e com os quintos impérios. Portanto, há aqui uma tensão, uma distensão, entre estes dois conceitos de distopia e utopia, que a própria etimologia já garante-se. Por outro lado, a distopia no Pessoa também remete, e o Notorio também disse isso, etimologicamente para aquele poema do Pessoa, da psicografia, do poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor, a dor que o vera sente. Só que, atenção, o fingimento, a dor que o poeta sente é de não conseguir ultrapassar a distância entre o que eu penso e o que eu digo que penso, ou o que eu penso e o que eu escrevo que penso. Há sempre uma distância, ou uma dupla distância, entre o que eu penso e o que eu digo que penso e o que vocês ouvem. Eu costumo também dizer, brincando, falando a sério, que se calhar não é um acaso, não é um acaso geográfico, o Pessoa, nós temos dois ouvidos e uma boca, não é assim? Imaginem que se tivéssemos, fosse ao contrário, era uma grande confusão, se tivéssemos duas bocas e um ouvido só, a confusão devia ser ainda maior. Portanto, o nosso discurso divide-se, como nós o dizemos. E, portanto, como é que isto funciona, como é que isto funciona ou se articula no pensamento do Pessoa? E, como eu vos disse, vou tentar dar-vos aqui imagens ou chaves sistemáticas para a compreensão da obra dele, do pensamento dele. No Pessoa há uma dialética entre estes dois conceitos, como eu vos disse, que está presente na carta da Génus heterónimo, entre a quadratura do ciclo heterónimo, a quadratura do ciclo que eu ponho entre aspas, mas é uma expressão que eu já uso também há muito tempo, e depois já irei explicar como é que isto funciona, e é esse processo de fazer face à dor distópica, aquilo que ele chama, ou que o Bernardo Soares chama a geometria em abismo, um abismo com Y, um abismo ontológico, um abismo de ser, de ser e de estar. E há uma outra vertente, que é a vertente transcendental, que tem a ver com a alquimia agnóstica, com o ideal neopagão do Quinto Império, o Império da Cultura, e, portanto, que é a possibilidade de realizar-me dessa própria utopia, não é? Utopia que vem por via do regresso dos deuses, também iremos depois falar um bocadinho sobre isso, mas penso que os colegas sabem, se não sabem, fica o caso de saber, é um conceito muito que o pessoa, uma palavra, uma expressão que o pessoa usa em vários contextos, regresso dos deuses, e ele pensou em editar toda a sua obra com esse título, o regresso dos deuses. E, portanto, é preciso cuidar, eu na minha tese chamei a atenção para isso, na minha tese de doutoramento, chamei para a atenção para isso, para o regresso dos deuses do Ricardo Reis, para o regresso dos deuses do doutor António Mora, para o regresso dos deuses do Fernando Souto Ortónomo. São conceitos diferentes, são ideias diferentes. Por isso é preciso fazer uma análise dos próprios projetos. sistematicamente, e tem aí nesse emblema do Macalmire de 1618, o tal quadratura do ciclo também, e do numerador, sistematicamente há três modos de conceber o processo heteronímico da pessoa, como uma evolução da consciência, desde o nível mimético, de imitação, passando pelo analógico e pelo simbólico, como uma escala de despersonalização, e como grau de iniciação. E ele refere isso em vários contextos. Estes três níveis, que são níveis diferentes entre si, são faces do mesmo poliedra. Ou seja, são modos diferentes de aplicar aquilo que ele chama de inteligência analógica. São, como ele escreve em alguns textos do seu projeto de livro, que não é o caminho da serpente, as três ordens de interpretação. Há aqui uma dimensão hermenêutica fundamental que o caminho da serpente, que é o tal livro que eu não é, que a professora Ivete editou alguns certos, é importante regressar a ele e tentar pensá-lo. Portanto, temos aqui a Ural Borges, que eu pus aí com a imagem, como sentido de circularidade. Comecemos pelo primeiro caso. Portanto, isso é capa da minha tese de doutoramento, editada pela Imprensa Nacional, da edição crítica que eu fiz, do doutor António Mora. Há um documento que eu também não me canso de chamar a atenção, que eu penso que explica muito do processo heteronímico pessoano, que é um documento gristenso, está aí, 2156R, rosto, 60R, rosto, assinado pelo doutor António Mora, portanto, não põe qualquer problema de atribuição, não está arriscado, não se lê mal, que faz parte dos seus prolegómenos, que se intitula Teoria dos Deuses, o que são os deuses. Eu expliquei este processo todo. Logo no início, e como eu disse, o documento é grande, portanto, eu não vou só pegar numa parte, no início ele defende a ideia de uma evolução do espírito humano, desde o pensamento concreto até o pensamento abstrato. Reparem, nota de rodapé, isto que ele defende, já encontramos noutros autores, não é? E, portanto, sei lá, desde o Neumann fala disso, sobre a Teoria da Consciência, o Kassirer fala disso, por exemplo, fecha parênteses. E, portanto, ele que rebora essa ideia que há uma evolução, desde o primeiro grau, desde os deuses, que são o primeiro grau de abstração, são ideias humanas em passagem de noções concretas para ideias abstratas, é a expressão que ele usa. E o texto, à altura de Tanta, diz o seguinte, a passagem de um estádio concreto, tal árvore, para um outro abstrato, árvore, pressupõe a existência de um outro intermédio, já não concreto, mas ainda não abstrato. Este segundo estádio, de concretude, surge pela cisão da noção concreta de tal árvore em duas coisas, um concreto estático, árvore que fica, e um concreto dinâmico, verdura que passa. Este estádio e um intermédio surge quando se percepciona a semelhança entre a fluorescência de uma árvore e a fluorescência de outra árvore. Logo que esta semelhança é vista, está encontrada uma ideia concreta que serve de aproximação de duas ideias concretas, a de fluorescência servindo de aproximação de tal árvore a tal outra árvore. Ou seja, esta noção de fluorescência caracteriza-se por ser dispersa, dinâmica e sobretudo de uma coisa útil. Este conceito de utilidade, de utilitarismo, é importante no António Mora. Ao contrário da de árvore, tal árvore como o primitivo, o arcaico, diria eu, a concebe, que não serve para nada. Surge assim a ideia de árvore em si, ideia abstrata que conjuga a universalidade fenoménica do ser árvore. Ora, também a heteronímia do Pessoa desenvolve-se como base num processo de objetivação e subjetivação da consciência, segundo a minha leitura. Desde a máxima concretude do objetivismo absoluto de Cairo, equivalente aos deuses de Usna, referido por Kassirer, quer na filosofia das formas simbólicas, quer no seu livro Linguagem e Mito, pessimamente traduzido em português, diga-se, não leiam, por favor, os quais parecem ser criações inconscientes e involuntárias feitas na espora do momento, até ao máximo de idealização patente em Fernando Pessoa e Ipse, correspondente aos deuses pessoais de Usna, passando evidentemente quer pelos deuses particulares, reis, quer pelos deuses vegetais, campos. Eu fiz aqui um exercício para vocês verem como isso funciona, que é o conceito de natureza em cada um deles. E o que é que nós encontramos nos quatro? E para mim só há quatro heterónimos mais dois, ok? Sendo os outros dois, portanto, a ordem é Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Fernando Soa, de acordo com a tal passagem do objetivismo absoluto ao máximo de transcendentalidade, e outros dois que são o semi-heteróide Bernardo Soares e o doutor António Mora que será o Logos, não é? Eu não gosto da palavra razão porque a razão é latino, não é? Não é o conceito perde-se na tradução do Logos grego e, portanto, há uma dimensão logóica na heterónima pessoana e o doutor António Mora funciona como o paradigma desse Logos, dessa tentativa de organizar esse discurso. Portanto, se vocês forem ver ou analisar o conceito de natureza em cada um deles e depois já vejo mais em promenor, temos o Caeiro é o mais transparente de todos, o Ricardo Reis é o mais disciplinado, o mais uniforme na métrica, nas sensações, é o heterónimo mais próximo de Caeiro, nenhum dos dois o pessoal conheceu, ok? Só conheceu o Álvaro de Campos que se apresentava a Ofelinha, o Álvaro de Campos que é o mais indisciplinado, o menos controlado, o mais diverso, na versificação, nas sensações, é o heterónimo mais próximo da pessoa, é, como ele diz, o mais estericamente estéril que de mim, se fosse mulher andava para aí a puxar os cabelos, como é homem e poeta, tudo acaba em silêncio e poesia. Fim de citação. E depois há o Fernando Pessoa Ortónimo, que é o mais obscuro, como é o Secoteinós, como o Heraclito, o mais interiorizado, o novelo enrolado para dentro, o mais subjetivo. E depois, páginas, voltamos, é um documento que eu já mostrei num seminário anterior, é um documento dos cadernos do Pessoa, que estão disponíveis na biblioteca digital, vocês têm aí em cima o link, e que é um documento que eu tenho alguma dúvida se isto é mesmo dele ou se ele foi buscar a um dos livros, a um dos livros dele, mas está desenhado, está escrito por ele e ele intitula aí, tem a nota, diagrama das idades simpatéticas, 1800, 1900, são 100 anos, e depois tem embaixo Notice Where the Most Artistic Talents Are, portanto, para ver onde é que estão os melhores talentos em cada um de eles, o que nós temos aqui é essa rotação e essa quadratura do circo, digamos, também na vontade, na alma, nos sentidos e no espírito, e depois a classificação dos poetas, dos escritores e poetas ingleses, com base no conceito de natureza, como é que, consoante o conceito de natureza, assim temos a vontade, mais vontade e mais espírito, mais espírito e mais alma, etc. Precisamos de atenção para este documento que é um documento a meu ver muito iluminante e iluminador para algumas coisas e eu tentei aplicá-lo a seguir num outro contexto. Portanto, se virmos isto agora mais em pormenor, também não descansando e não trazendo para aqui citações, vocês depois poderão pesquisar isto, também é fácil arranjar documentos ou poemas de cada um deles para ilustrar o que está aí. Temos no Caio inicialmente a noção de entrega, o eterno feminino, do convívio com a mãe universal, equiatura mineral, coincidência natural, o descrevidor na natureza, o único poeta da natureza, a natureza não tem dentro, se estivesse dentro não era a natureza, era uma pessoa, no Reis a indiferença, a placidez campestre no Horácio, o diálogo pagão dentro da mãe natureza, a natureza viva na marcha para o regaço insaciável da pátria de Plutão, tendo as crianças por nossas mestres os olhos cheios de natureza, no caso do Álvaro de Campos, o conceito de iniciativa, o instinto de morte, a natureza como suplicas à noite, morte, sono, sentido iniciático, vida de purificação pela água e pela obscuridade, a simologia marítima, a ode marítima, a ode à morte, a ode marítima por viagem de regresso, um grande cais de onde partimos, o grande cais anterior, o tal conceito de distância de que já vos falei, dois cerdos de iodes, a morte simbólica por desintegração física esperada na própria noite, um ocultismo físico, diria eu, desmembrar como a separa-gomo, 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 dionisismo, peço desculpa, já é o cansaço, vem e arranca-me do sol de angústia e inutilidade onde vicejo, apanha-me do meu sol mal-me quer esquecido, folha a folha, lê em mim, não sei que sinal, não sei que sina, perdão, e desfolha-me para teu agrado. Até à morte como passagem e regresso ao topo-genesíaco, há tal noção de utopos ou de topos, mas de regresso à origem, o horror súbito do enterro que passa, tira a máscara a todas as esperanças, ali, ali vai a conclusão, ali, fechado e selado, ali, debaixo do chumbo, lacrado, com calma cara, vai, que pena como nós, vai o que sentiu como nós, vai o nós, nessa ida que afinal é regresso, no poema à morte do Sá Carneiro, é uma mala como símbolo da viagem da vida, a terra como mãe verde, como mãe carinhosa, como vertiginosa mãe, como mãe caprichosa, berço que embala a alma dispersa da humanidade sucessiva, podíamos analisar isto à luz daquele texto, aquele livro do Eric Neumann, da Grande Mãe, por exemplo, depois o instinto de morte também no Campos, a oda à mãe terra, sur-se um corda, ó terra, mãe verde, florida, todos os anos recente, grande coração pulsando, grande voz acordando, grande bacante, ébria do movimento da mudança, em si de vegetação, fluorescência rompendo o teu próprio corpo, mãe carinhosa, unânime dos ventos, dos prados, portanto, o abismo, nada, o desejo de excesso, excentricidade caótica, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, tabacaria, portanto, o Campos e o Pessoa cheio de pena de si próprio, até ao Fernando Pessoa, e, portanto, essa dimensão de transcendência, o Campos teria no, pegando naquele estar certo que vos disse há bocado, que seria a casa 12 no horóscopo do Fernando Pessoa, ou quem sabe da astrologia, portanto, há a passagem dessa 12ª casa, que é a última do percurso para a primeira outra vez, para o agresso à casa 1, que é a casa do eu, não é? A casa da identidade. E, portanto, no Fernando Pessoa Ortólimo temos o arquétipo da alma portuguesa, a natureza como mar, como ilha, como noite, como mãe, o instinto de infância, o apelar as oríseas órficas, a paz nirvânica, mais uma vez aqui o Antero de Cantal, o poema dele, o nirvana, o instinto de regressão à figura mítica da mãe, como forma de equilíbrio, de acolhimento. Pronto. Isto é uma tentativa de vos mostrar como, pegando num conceito, pegando numa ideia, neste caso, natureza, nós conseguimos percorrer todos esses estádios da obra. Agora, isto não fica por aqui, porque, paralelamente a isto, se quiserem, e aqui o paralelo é uma forma de expressão, temos outra, os graus de despersonalização, e, portanto, uma forma de também ultrapassar esta distância, que são escritos por ortónomos, quais se pensa terem sido redigidos nos finais dos anos 20, pensivos dos anos 30, e que versam sobre a passagem da poesia lírica para a dramática. Veremos que esta hipótese verifica-se em cada um deles, também podíamos fazer esse exercício, mas isto também seria outro seminário. É que tem a ver com a intelectualização e subjetivação desde o nível do esterismo, desde aquilo que eles chamam de um esterismo físico, passando por um esterismo mental até um esterismo intelectual, e nos outros dois numa substituição da imaginação pelo sentimento e da inteligência à emoção, para a pluralidade da expressão estilística. Portanto, este processo de subjetivação também encontra-se num outro mecanismo, se quiserem, numa outra forma de abordagem, que é na evolução dos graus de iniciação, equivalente às três ordens de interpretação enunciadas no caminho da serpente, como eu vos disse, que a pessoa esclarece num ensaio sobre a iniciação, que a professora Ivete também editou, um dos livros dela, está em inglês e que a professora Ivete editou com uma tradução. Quando ele diz que há três modos de aceder os três caminhos de realização, o mágico, o místico e o gnóstico, os três estádios de realização, o neófito, o adepto e o mestre, e os três graus de realização, o astral, o mental e o espiritual. Está no documento 54A, 52R, rosto. Portanto, nesse documento, ele põe, no 54B, 17R, 18R, ele vai mais longe e diz como é que isso funcionaria, como é que isso funciona na prática. E diz assim, o documento está incompleto, mas dá para perceber um pouco. Suponhamos que escrever grande poesia é o fim da iniciação. O grau de neófito será a aquisição dos elementos culturais com que o poeta terá de tratar ao escrever poesia. Pois mais à frente, o grau de adepto será extraindo a analogia da mesma maneira, como eu disse, está incompleto, escrever poesia lírica simples como um poema lírico comum, 6, escrever poesia lírica complexa como um em, está incompleto, 7, a numeração salta, no original, escrever poesia lírica ordenada ou filosófica como na ode. O grau de mestre será da mesma maneira, ponto 8, escrever poesia dramática, salta pelo 9, passa ao 10, fusão de toda a poesia lírica, épica e dramática em algo para lá de todas elas. Portanto, aqui estamos também na presença daquilo que ele tentou fazer com a heteronímia. Estou a adiantar o final, mas é um pouco aqui isto. Ou quando eu lembrei que ele queria editar toda a sua obra com o nome próprio, e portanto, punha-se a hipótese, deixo isso como hipótese, como hipótese especulativa, de se ele algum dia se vivesse mais do que os 47 anos que viveu, e muitas vezes me interroguei como é que é possível escrever o que ele escreveu e ter o espólio, as coisas que ele tem no espólio, com poucos anos, porque morrem jovens os que os deuses amaram, ele morreu jovem também, como também, se calhar, não podia deixar de ser, mas como é que é possível ele ter escrito aquilo tudo. E, portanto, e, inclusivamente, se ele tivesse vivido e tivesse organizado a obra, e também não vos disse há bocado, mas posso dizer que do levantamento que eu fiz dos projetos do espólio, a maioria, muitos, ou muitos, uma grande maioria são de 35, portanto, no último ano de vida ele pensava que ia morrer em 30 de junho de 35, enganou-se nos cálculos, penso que vocês sabem, pelas progressões do mapa dele, e depois em setembro escreve que eu vou viver muitos anos, já passei 30 de junho, comecei a reconstruir-me, e sabem como é que ele se começou a reconstruir, tirou o assento e conflexo de pessoa, e depois diz, depois transformei-me em máscara em pessoa persona, fecha parênteses, mas pronto, e, portanto, a questão é saber se ele organizasse isso toda a sua obra, se ele iria editar os seus heterónimos com o nome dos heterónimos, mas vale o que vale. E, portanto, a pessoa acredita nessa estruturação da realidade, segundo um plano hierarquizado de Anto, e, portanto, ele vai de baixo para cima, um pouco como essa imagem que eu vos pusei de 1618, sabendo ele também, como isto é clássico, vem da tradição, que o que está em baixo é como o que está em cima, não é? Do Hermos Trimogistos. E, portanto, cada um de nós poderá aceder ao mais acima ou ao mais abaixo das profundezas por afinação espiritual, que é uma expressão que eu uso e que o pessoalmente gosto muito. Portanto, por essa afinação, isto é, se eu me estou a fazer entender o que eu disse aqui, é aplicando aqueles tais mecanismos das várias estruturações da realidade ou os tais mecanismos de outrar, não é? Ou por via dos heterismos, ou por via das dimensões de especialização, ou das ordens das ordens de iniciação. E, portanto, embora ele não diga aqui esta arquitetura e a hierárquia dos mundos e dos entes que nele habitam reproduz-se analogicamente na divisão organizativa das baixas e altas ordens, do átrio, do claustro e do templo, dando sentido à expressão tudo é um, estando presente na disposição simbólica do templo de Salomão, como escreve expressamente no documento 54A29R, incluindo no seu livro sobre o átrio. Portanto, o átrio é um livro em projeto, irá depois sair como deve ser também qualquer dia, e de que passo a citar apenas um enxerto retirado do início do texto. A grande regra do oculto é aquela de Pimandro de Hermes, o que está embaixo é como o que está em cima. Assim, a organização das baixas ordens copia, guardadas as diferenças obrigatórias, a organização das altas ordens. Reproduzem-se os mesmos transes, por vezes as mesmas espécies de símbolos, o sentido é outro e menor, mas a regra de semelhança tem que ser mantida, pois de contrário a ordem menor não vive e abatem por si as colunas do tempo. 54A29R. Isto vai dizer para outras discussões, deixei-se para, se vocês quiserem, depois falar sobre isso. E portanto, há nesta estrutura da heteronímia pessoana uma quadrifonia heteronímica em que o quadro heteronímico compõe um homem filosófico enquanto produto das quatro naturezas da pedra, que resulta da associação de um ao três, que é um torna-se dois, dois torna-se três e do terceiro surge um como quatro, Bertelot, que nós encontramos no Tao, por exemplo, aí no Tao gera 10 mil coisas, no livro do Tao, do Lao Tse. Ela é o próprio paradigma da consciência humana e portanto temos essa estrutura geométrica também na obra do pessoal, penso eu. Agora, se voltarmos à carta, o que é que ele diz nessa carta a alturas tantas? Há três caminhos para o oculto, o caminho mágico incluindo práticas como as do espiritismo, intelectualmente ao nível da bruxaria que é magia também, caminho esse extremamente perigoso em todos os sentidos, o caminho místico que não tem propriamente perigos mas é incerto e lento e o que se chama o caminho alquímico mais difícil, perfeito de todos porque envolve uma transmutação da própria personalidade que se prepara sem grandes riscos. mas antes com defesas que os outros caminhos não têm. Se o primeiro é de rejeitar por ser perigoso a todos os níveis, o místico se aluar pela lentidão e incerteza, chamamos a atenção para isto, muitas vezes é um caminho de ilusão, sendo tanto um como o outro atalhos ao conhecimento produto de confissões de impotência. O problema está a encontrar os critérios seguros que nos possibilitem testar os conhecimentos adquiridos. Pois aqui o Saruman no Tolkien do Senhor dos Anéis e isto está bem presente. Depois podemos falar sobre isso se vocês quiserem. Até porque era contemporâneo do Pessoa. Pessoa dá-nos conta de tudo isto no documento 54 do A61R que faz parte do seu ensaio sobre a iniciação, também já citei aqui. Só um mexer. Os caminhos do misticismo e da magia são muitas vezes caminhos do engano e do erro. O misticismo significa essencialmente confiança na intuição. A magia significa essencialmente confiança no poder. A intuição é uma operação da mente pela qual os resultados da inteligência são obtidos sem o uso da inteligência. O poder no sentido do poder mágico é uma operação da mente pela qual os resultados do esforço contínuo são obtidos sem o uso do esforço contínuo. Ambos, porém, por mais tempo que levem a operar são atalhos para o conhecimento. Em certo sentido, tanto o misticismo como a magia são confissões de impotência. O místico é um homem que sente que não tem em si a força do pensamento para atingir a verdade pelo pensamento. O mágico é um homem que sente que não tem em si a força de vontade para atingir a verdade ou o poder pela força de vontade. Damos atenção para este ser. 54 graus centígrados. Eu tentei fazer aqui um esquema para vos explicar melhor isto que é assim. Se estes dois caminhos são de excluir restam-nos outras o terceiro que é o gnóstico ou alquímico que aqui entendi como alquimia do verbo. Também já fiz há uns anos largos uma conferência sobre isso sobre esta alquimia do verbo em Fernando Sônia o qual passa pelos vários graus respectivamente de espiritualização de abstração de iniciação. Daí que a contadura do ciclo eletrónimo pessoano toma forma de uma consciência ou da sua viagem que se cria assim próprio pelo ato de teatralização de transmutação da escrita sobre espécie interioritátil. O que é que eu tentei representar aí explico-vos muito rapidamente. O que vocês têm aí é o desenho de uma pirâmide vista de cima em que tem a base uma base quadrada não é? A base é são os heterónimos quatro heterónimos e depois tem a estrutura em diagonal da mensagem encoberta em base de brasão numa diagonal marco português no outro. Portanto, temos aí o quatro o três o sete o doze portanto no sentido em que a estrutura de heteronímia faz unidade com a própria estrutura da mensagem se tem para se chamar Portugal com o mesmo número de letras oito oito que é o número de Portugal deitado é o número de infinito e que o pessoal tinha na data de nascimento em triplicado 888 e portanto essa 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 dupla dialética entre o distópico e o utópico e não deixei de falar sobre isto está aí nessa tensão que é que é equilibrada pela hipotenusa que vocês têm ao meio entre o Bernardo Soares e o António Moro eu vou passar ele próprio diz isso quando escreve na Gnós onde empregamos o intelecto temos pelo menos o lastro do raciocínio podemos pelo menos comparar o resultado entre aspas com o outro examinar se são contraditórios quer cada um em si quer em referência um ao outro se errarmos é porque nos enganamos e não porque estejamos errados como nos outros dois caminhos é como quando se soma mal a falha não está em somar mas em não somar bem somar é porém o sistema correto pode ter um total é mal comparado como eu dizer assim não o horóscopo está bem traçado a interpretação é que pode estar errada ou seja eu posso não ter a capacidade de ler aquilo que lá está e já agora digo-vos que para mim a astrologia do pessoal ele utiliza a astrologia para verificação do estádio da obra mas isso depois podemos falar assim de seguida dá exemplos se compara o palpite entre aspas com o tipo comum de intuição com o misticismo espiritismo com a magia aliás agora também posso dizer como nota de rodapé ele sentiu essa inquietação e fugiu a sete pés perdoa-se uma expressão quando começou a traduzir a madame Blavatsky o Liedbiter os textos esses textos estranhos para não dizer de outra maneira sobre a teosofia e aliás há uns textos em que ele próprio diz isso que a teosofia ele percebe que a teosofia de certo modo seria a verdadeira filosofia ou a verdadeira forma está lá tudo nessa perspectiva podemos depois falar sobre isso portanto cada um dos heterónimos deste mecanismo de outrar tem uma fase cumpre uma função específica por isso é que eu por exemplo não aceito aceito quando me perguntam qual é o heterónimo mais importante são todos importantes eu percebo que as pessoas possam gostar mais do que do outro ou que possam não gostar do António Mora que é mais complicado digamos assim se é que se pode falar assim mas são todos importantes estes quatro e mais dois cumprem uma função neste sistema aqui com aspas e portanto eles funcionam como a matéria-prima do próprio paganismo e a forma de ultrapassar essa dimensão da tal distância escreveu no 5484R a química oculta ou alquimia difere da química vulgar ou normal apenas contra a teoria da constituição da matéria os processos da operação não diferem exteriormente nem os aparelhos que se empregam é o sentido com que os aparelhos se empregam e com que as operações são feitas que estabelecem a diferença entre a química e a alquimia todos os alquimistas sabem isto mais à frente a matéria é na verdade como creem o físico e o químico normais constituída por um sistema de forças em equilíbrio instável formando corpos dinâmicos a que se pode chamar átomos porque isto é real e a matéria é considerada fisicamente é na verdade assim constituída são possíveis as experiências os resultados dos homens de ciência e a matéria é manipulável por meios materiais por processos apenas físicos ou químicos e para fins tangíveis imediatamente reais o Isaac Newton sabia isso era um apaixonado de alquimia muitos de vocês sabiam isso num outro texto para definir ele define este plano operativo quando escreve isto o Jung também faz isso ao mesmo tempo os elementos que compõem a matéria têm um outro sentido existem não só como matéria mas também como símbolo lembrem-se daquele excerto do Dr. António Mora e Teoria dos Deus que eu vos li sobre a fluorescência sobre a árvore símbolo há por exemplo um ferro matéria há porém ao mesmo tempo e ao mesmo o mesmo ferro um ferro símbolo cada elemento simboliza determinada linha de força supermaterial e pode portanto ser realizada sobre ele uma operação ou a ação que o atinja e o altere não só no que elemento mas também no que símbolo feita esta operação o efeito produzido excede transcendentemente o efeito material que fica visível sensível mensurável no vaso ou aparelho em que a experiência se realizou é esta a operação alquímica eu na entrevista ao saudoso Carlos Pinto Coelho falo do bocadinho das sensações aliás é uma expressão que depois o próprio professor José Gil utiliza em termos de trabalho na metafísica das sensações num livro que ele editou num livro importantíssimo dentro deste contexto embora não seja a minha perspectiva mas pronto é importantíssimo ora esta operação alquímica que a pedra retificando atinge o vitriol naquela dimensão o casamento do rei e da rainha que a pessoa constrói metamorficamente num processo de autotransformação em que ele é a sua própria matéria e todos todos nós que escrevemos e que ensaiamos eu costumo dizer que orgulhosamente sou um ensaísta à maneira do montanha porque os sistemas em filosofia morreram com o regal morreram aqui em Trasco isto mesmo está patente por exemplo que é na fragmentação da chevó oblicua o conceito de interseccionismo o que chove que eu estou a descrever não é o chove que me molha é o chove da minha alma é um esforço titânico para regressar a si enquanto totalidade e símbolo unificador é sintomático à indecisão da assinatura Campos-Pessoa esse texto de chevó oblico esse poema ele é indeciso a assinar se assina Campos ou se assina Pessoa porque é um bocadinho o regresso da pessoa como Campos a ele próprio que ele depois vai dizer a respeito do dia triunfal a professora Ivete e a professora Stefan Rekker tem um texto antigo é um ensaio ainda hoje que vos aconselho a ler sobre a interpretação da chave oblíquo por fim temos o terceiro mecanismo de purificação axética e gnóstica que é onde se vai dessa viagem do adepto menor a maior o niredo o niredo o albedo e o rubedo nos textos em que pessoa trata deste assunto sobretudo em 54-33 rosto 37 rosto e 54-39 rosto perspectiva-se a iniciação do adepto e cá está o que eu vos disse estou a referir-me a documentos que existem no espólio e que em alguns casos alguns têm algumas diferenças de edição perspectiva-se a iniciação do adepto a operar sobre o caráter demoníaco do esterismo servindo-se quase sempre em exclusivo do exemplo de Shakespeare também é interessantíssimo que é um dos modelos do Pessoa do Shakespeare como o Milton também sendo evidente a aproximação que faz com o seu caso pessoal e para vocês verem o quão importante isto é ele aplica isto também a ele quanto mais puro e restrito o gênio lírico tanto mais nítido será este esterismo como no caso de Byron e Shelley lembre-se daquele esquema da natureza que eu vos mostrei mas neste caso o esterismo é por assim dizer físico eis o motivo porque é nítido no gênio do grau acima deste aquele que paira sobre vários tipos de emoção o esterismo torna-se por assim dizer mental ou por como em Victoria Hugo uma robusta saúde física ou impel para a interioridade fugindo da manifestação física e mais à frente o gênio lírico do grau de todos o mais elevado o que abrange todos os tipos de emoção encarnando-os em pessoas e assim se despersonalizando perpetuamente o esterismo torna-se por assim dizer puramente intelectual ou porque a saúde física é boa ou deficiente a vitalidade como a lembrar que o pessoal chegou a fazer ginástica sueca e a pedir conselhos sobre isto consequentemente o esterismo assume três formas a física a mental e intelectual correspondendo no caso dos heterónimos respectivamente a caeiro reis e campos se Goethe se atua no segundo caso pois possuía uma diversidade de emoções cantadas sem sair de si Shakespeare cai dentro do terceiro do terceiro tipo pois tinha a capacidade de viver em imaginação os estados mentais do esterismo portanto a capacidade de os projetar para o exterior em pessoas distintas em outras e mais precisas palavras Shakespeare tinha a capacidade psicológica que contribui para fazer o dramaturgo embora essencialmente o não faça uma imagem também do tratamento de uma jovem estérica já agora o esterismo vem de esterose que é ovários por isso é que se pensava e o Freud o primeiro ensaio que escreveu foi precisamente sobre o esterismo pensava só as mulheres é que eram estéricas porque até prova em contrário só as mulheres é que têm ovários e portanto o pessoa termina este texto de um modo sintomático Shakespeare era pois vejam bem por natureza e na juventude e princípio da idade viril um estérico dois mais tarde em plena idade viril um estero neurasténico em menor grau era também de constituição frágil e vitalidade deficiente mas não destituído de saúde apesar de ser visível a aproximação que o pessoal faz com o seu caso pessoal no entanto nos textos sobre escala de despenalização esta identificação é já esmatida apesar de tudo assinal-se a riqueza de matizes que a pessoa atribui a Shakespeare na realidade existem vários Shakespeare tal como existem várias pessoas Shakespeare e pessoa escrevem-se mutantemente e qualquer deles chegou a viajar pelos vários graus da escala de despenalização ao longo das suas vidas isso leva-nos para uma longa discussão concluindo para não vos maçar mais diríamos apenas que se tal como pessoa afirma o grau de mestre é homologável àquele em que o gênio poético subsume o conceito kantiano toda a poiesis lírica épica e dramática em algo transcendental simultaneamente transcendente e imanente então pensamos ter esta operatividade gnóstica e gnóstica que se observa em trabalho em cada palavra e linda do seu pensamento e obra muitíssimo grato por tudo e por me terem ouvido estou aberto às vossas muito muito obrigado tenho a certeza que há muito a dizer e que o debate vai ser bem interessante creio que Jamarca sim agora queria sair daqui boa tarde obrigado professor Luís Filipe por mais uma uma exposição avassaladora já consegui obrigado eu gosto de falar os olhos nos olhos espero não ter sido muito chato desculpa força não tem problema como eu estava a dizer obrigado por mais uma apresentação avassaladora espero que não vou dizer aqui nenhuma coisa absurda uma coisa certa eu quanto mais sei só sei que nada sei portanto é o que eu tenho é o que eu tenho a dizer eu também relativamente tanto à temática que trouxe eu quando vim para Portugal não conhecia Fernando Pessoa foi um amigo meu que me levou em Braga ver um um monólogo de um ator João Grosso da Ode Marítima e foi um morro no estômago top 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 foi aí que eu comecei a conhecer Fernando Pessoa que eu continuo a não conhecer conheço o Ode Leve e a minha pergunta é a seguinte não teríamos então neste heterónimo portanto do do Fernando Pessoa a pessoa que na sua primeira fase de exaltação da tecnologia seria verdadeiramente utopista qual heterónimo João Marcos desculpa portanto o da Ode Marítima portanto Álvaro Campos Álvaro Campos estava a ter uma branca e na sua segunda fase portanto o lado distópico ou seja a desilusão sobre a vida sobre a tecnologia de certa forma era essa a minha pergunta o que é que acha sobre essa minha apreciação e relativamente a este heterónimo de todos eles e do próprio Fernando Pessoa se não seria aquele que personifica mais utopia e distopia a minha resposta é simples não porque como eu tentei mostrar-vos tudo faz parte do sistema portanto não há utopia é como se eu arrancasse um braço ou os dois rins ou percebe aliás e também isso é a questão de arrancar uma parte também é muito orgânica e é muito século XIX ao século XX mas não para mim reparem é a minha leitura do Pessoa que é válida eu aceito todas as vossas interpretações evidentemente mas a minha leitura que é uma leitura sistemática e se eu percebi bem o que é que ele pretendeu eu não tenho mesa a pé de galo nem bola de cristal que eu costumo dizer portanto eu não contacto com o além para saber o que é que o Pessoa pelo menos enquanto investigador deixo-vos em aberto se contacto de outras maneiras mas pronto mas e portanto eu não sei mas há coisas que eu sei sei muito pouco mas há coisas que eu sei que é pelos papéis que lá estão e que eu vi como eu vos disse um a um todos os dias em microfilmes com a vantagem de serem ampliados alguns deles a luta de ele consigo próprio é quotidiana e isso também é visível nos próprios papéis e é visível quando ele escreve um poema e depois do Campos e depois risca e depois faz um horóscopo e depois risca e tem escrita automática etc e portanto daí que e reparem isto é fascinante que é esta como é que eu visei dizer isto para não estar para ver se vocês se eu consigo exprimir aquilo que eu quero dizer que é esta tentativa e esta consciência que são as duas coisas são simultâneas de angústia de si próprio e de incapacidade que todo o escritor sabe todos nós sabemos que é a simples angústia da folha em branco no pessoa é muito mais do que isso não é e por isso é que ele escreve em um dos certos da Casa Sul de Cascais onde aparece o doutor António Mora que eu recolhi e organizei e transcrevi é um cantinho de um papel um caderno mas também está lá uma parte de um bilhete do elétrico 28 que ele às vezes apanhava quando ia ali para os prazeres e portanto o que quer dizer que os próprios suportes isto é fascinante por isso é que eu costumo dizer que é um bocadinho Sherlock Holmes de Indiana Jones que é uma coisa que eu gostei mais da minha tese foi construir tentar encontrar uma metodologia de edição daquela desorganização toda que é uma desorganização organizada percebe agora eu percebo que as pessoas adorem a ode marítima adorem a tabacaria adorem o poema oitavo do guardador de rebanhos e que fiquem felizes com isso eu também fico mas a mim não me chega em termos da tal leitura se quiserem a tal transposição para uma tentativa de explicação não é de explicação de compreensão é melhor ou de contemplação da obra dele percebem eu próprio de vez em quando pego num livro dele à sorte há dias pego num livro dos livros dos assossego são várias edições eu sou apologista e penso que também já vos disse que o livro dos assossego devia estar online e penso que vai estar e o professor Manuel Portela do Coimbra felizmente está a fazer isso porque é um livro que o não é é um livro como o Malarmé e a pessoa criou isso construiu isso e portanto vocês podem pegar nos fragmentos e cada um de nós que temos um patrão Vasco eu felizmente já não tenho o patrão Vasco é o Estado não é? porque sou pensionista mas percebem o que eu estou a dizer e portanto são chaves hermenêuticas mas que são pontuais quer dizer eu a mim interessa-me perceber e compreender a obra de eu percebe? e portanto isso que eu vos tentei explicar eu tentei apresentar são hermenêuticas paralelas percebem? portanto nós mas que vão dar ao mesmo vão dar ao infinito são distópicas e utópicas peço desculpa não sei se respondi João Marco sim sim obrigadíssimo é uma resposta bastante completa por exemplo o Fausto aconselho-vos a ler o Fausto dele também é um Fausto diferente do Fausto também houve uma representação em tempos e do marinheiro também o marinheiro também é outro texto importantíssimo do Pessoa Força perguntas temos faço publicidade em causa própria no site no canal youtube do nosso na nossa linha de investigação existe uma abordagem ao Fausto de Pessoa feito por uma colega nossa uma colega investigadora brasileira chamada Debra Donque está lá disponível se quiserem fazer essa essa investigação Tanan bem-vindo Olá boa tarde estão a me ouvir? estão a me ouvir bem? Boa tarde excelente obrigado professor pela apresentação eu também sou um explorador dos estudos pessoanos estou a tirar o doutoramento aqui na Universidade do Minho a pesquisar Fernando Pessoa meu mestrado também já foi em cima do Pessoa estudar a metáfora da estrada e da curva da estrada com quem? com quem? já agora com a professora Rita Patrício que agora está em Lisboa para mim é importante isso sim imagino que sim os pessoanos têm a sua segmentação eu não sou pessoano eu não sou pessoano não vem essa espécie do Darwin eu não sou pessoano sou um investigador que estudou uma pessoa o ponto que eu queria perguntar ao professor na verdade é um um pensamento que já me ocorreu quando eu estava a estudar por um outro lado e eu acho que esse fundamento da filosofia que o professor traz vai poder talvez adicionar elementos quando eu penso na questão da utopia e associando pensando isso em torno da pessoa eu associo isso de alguma forma ou dialoga com aquela ideia partindo do Foucault a ideia da heterotopia do Foucault que se coloca como um contraponto da utopia do corpo e sabendo essa ideia de corpo como ela é de alguma forma também fulcral no pessoa tanto na questão metafísica da ideia do corpo como na construção dos heterônimos enquanto corpos de palavras e a mesma ideia de corpos enquanto produção literária eu queria ouvir do professor como é que o professor pensa que essa ideia de uma utopia do corpo em pessoa ela exatamente se constrói no ideal dele de língua e da linguagem como o ápice e o império da língua portuguesa como essa construção de corpos de palavras esses seres compostos de palavras o quanto isso na verdade seria a utopia e o quanto esse corpo físico que o pessoa tinha o corpo empírico ele desconstrói isso ele também não associa essa multiplicidade a diversas almas de alguma forma mas ele trabalha no intermédio entre esse corpo e alma com essa possibilidade utópica de ser muitos dentro de um mesmo corpo de uma mesma alma não sei se a pergunta ficou muito etérea mas queria ouvir o professor sobre esse pensamento responde já responde já isso está a resposta está patente de algumas coisas que eu disse ou seja é é uma uma distância em que a própria poesia ou a própria literatura ou o próprio escrever reparem o modernista às vezes a gente consegue pensar eu tenho obras aqui atrás o conceito básico do modernista a ideia fundamental do modernista é escrever sobre a própria escrita e escrever sobre a própria escrita é escrever se no se estar a escrever e portanto a partir daí a tentativa é sempre daquela unidade e multiplicidade e desgotamento da multiplicidade portanto eles têm a consciência todos eles e isso certo modo vem até de uma reflexão que se baseia isto vai vir também para outras reflexões que vem também do século final do século XVIII para o século XIX entra para o século XIX dentro tem a sua crise que vai dar à primeira guerra mundial e depois vai dar à segunda por exemplo por exemplo e voltamos ao problema de estarmos a dizer uma coisa que alguns dos textos não estão editados ou estão mal editados dissertação sobre a Alemanha ok o PSOA tem há dois projetos sobre a Alemanha no PSOA um que é a dissertação da Alemanha escrita pelo Ortónimo que é totalmente diferente da dissertação da Alemanha na guerra e a dissertação a favor da guerra e nós nela que é do doutor António Mora e depois há um diálogo entre eles em que uma das coisas que ele defende é que não há nada de mais anticientífico do que dizer que nós somos um povo latino ainda ontem estive a reler umas coisas dessas e não é um acaso geográfico Lisboa e Atenas ficarem na mesma latitude e portanto fim de citação portanto esta dimensão da consciência da dualidade que se multiplica na multiplicação da multiplicidade perdão-se acaba por agravar a situação e portanto quando eu estava a brincar falando a sério falei da ginástica sueca eu não estava a brincar estava a falar a sério portanto o pessoal inclusivamente pede indicações de autoajuda diríamos-nos hoje para ver que tipo de exercício é que ele podia fazer para ultrapassar algumas das suas dimensões mais esteroneuroesténicas da sua consciência e portanto o Foucault nessa perspectiva poderia dar e há um texto do Foucault que eu cito num dos meus livros que é sobre a heterotopia que o colega conhece com certeza estava a ver se encontrava isso mas pronto agora não me lembro onde é que escrevi sobre isso mas em que o Foucault fala dessa relação heteronímica heteronómica mas que não é heteronómica na perspectiva que a lei o NOMOS não é diferente portanto a lei é a mesma e por isso é que eu vos disse e volta à minha volta à minha tecla inicial eu penso que é perder muito de pessoa olharmos para a pessoa como muito importante o queiro em detrimento do reis o mora em detrimento do campos por isso é que eu me interrogo a mim próprio como é que é possível em 2023 e repare a minha tese de autoramento é de 2002 eu defendia a minha tese ultramamente em 1998 desculpem lá o meu mau feitio mas como é que é possível hoje sair em estúdio e obras completas entre aspas do Fernando Pessoa e algumas pessoas estão por aí a falar os tais pessoanos ok eu tenho que perguntar a mim isso numa livraria onde eu fui com um acervo que encontrei curiosamente um texto interessantíssimo de um italiano sobre o António Mora é um leite não sei eu não conhecia isto comprei foi caríssimo encontrei num acervo é do Fabrício Boscaglia que eu pessoalmente não conheço mas que escreve um ensaio de 50 pais sobre as considerações sobre a presença do elemento arábico-islâmico no sensacionismo e no neopedino Fernando Pessoa que cita felizmente as obras de António Mora que eu editei mas é raro isto acontecer reparem e portanto não é que eu valha mais que os outros atenção não estou a fazer não levem isso porque eu sou humilde o suficiente para encaixar tudo isso quem me conhece sabe que é verdade o que eu estou a dizer mas eu pasmo como é que é possível e quando eu digo isto aos meus colegas aos nossos colegas brasileiros nos congressos e nas redes que eu faço eu cá em Portugal já me estudei um bocado e não ando por aí não ando por aí recuso-me andar por aí porque fico doente eu fico doente com isto podem querer e tem que tomar para a urticária mas como é que é possível hoje em dia com aquilo que se conhece do espólio da pessoa e as pessoas que andaram lá ainda se editaram algumas coisas como eu conheço as pessoas ok sei que elas não leram o espólio todo sei que elas não consultaram eu estava lá andava lá esses anos todos como é que é possível fazer isso desculpem e portanto estou à vontade para dizer o que estou a dizer e portanto esses estudos sistemáticos continuamos com as antologias e depois as pessoas dizem ah mas mais uns inéditos meus amigos se o pessoa acho que morreu acho que tira o acho que disse cabocada dizem que o pessoa morreu em 30 de novembro de 1935 ou seja nunca mais escreveu mais nada portanto o espólio é finito se fizerem uma equipa e eu como vos disse cheguei a estar disponível para isso hoje não sei se já tenho energia para isso também já não tenho muita idade para essas coisas e há ainda um trabalho que eu tenho que fazer e quero fazer antes de ir para outra dimensão embora eu acho que serei imortal até prova em contrário mas já disse no outro dia mas há todo um trabalho filológico de humildade a fazer sobre os papéis do Fernando Pessoa no espólio e na biblioteca dele eu apanhei eu apanhei por exemplo isso sobre a Alemanha eu apanhei um excerto que foi editado como sendo do Fernando Pessoa que não é é de um senhor chamado Pau isso foi uma nota de um livro que existe na biblioteca do Pessoa que foi editado como sendo do Pessoa mas não é e portanto é preciso muito cuidado com muitas das coisas que existem porque ele também como vocês sabem vocês também põem notas escrevem editam ou às vezes eu por acaso nos meus textos costumo pôr isso nas minhas notas mas às vezes a gente nem põe aspas na citação porque a gente sabe que aquilo não é nosso é um caderno é um caderno de trabalho e portanto não nos passa pela cabeça editar os nossos cadernos de trabalho ou diários de bordo e portanto ainda estamos e é por isso tudo que ainda estamos nos proto-estudos da obra do Fernando Pessoa desculpa ele dizer-vos isto desculpem mas peço desculpa me ter entusiasmado eu entusiasmo com estas coisas depois mas pronto mas sim pode-se fazer um estudo fuculteando da obra do Fernando Pessoa então Ana boa tarde é só uma curiosidade que me ocorreu aqui enquanto o professor Luiz Felipe falava com o Tainan ele disse não sou Pessoano sou um investigador isso me chamou atenção o senhor é sobre isso a minha pergunta eu não sei o que é ser Pessoano e se ser Pessoano é que os Pessoanos estão eu não quero fujo limita o senhor acha isso? não percebi o senhor acha que essa é uma expressão que limita a pessoa não é uma expressão interessante o senhor não gosta dessa expressão? eu não sei o que é eu acho que a pessoa devia ser um chato como pessoa com certeza se mete debaixo de uma mesa no martinho da arcada quando rebenta uma trovoada não deve ser bom da cabeça estou a brincar estou a brincar atenção mas a obra dele é fascinante é genial uma das razões que me fascina no Fernando Pessoa sou eu próprio desculpem o meu egoísmo é para eu me perceber é para eu me perceber como homem porque é que eu escrevo faço-me entender é isso que me interessa no Fernando Pessoa é isso que me interessa na obra dele percebem o Pessoa não teria a perguntar uma outra vez se ele era homossexual ou não é o que é que me interessa meus amigos o que é que me interessa e é dito há um livro sobre isso o que é que me interessa não me interessa eu lembro-me sempre de uma história que eu ouvi alguém contar sobre um dia foram fazer queixo ao patrão do Fernando Pessoa que ele saía muito tempo lá do escritório e vinha cá abaixo ao Abel beber nos copos ok e tem a ver com aquela fotografia do apanhado em flagrante de litro e o patrão dizem não sei se é verdade ou não mas é capaz de ter sido e se ele precisa de beber para escrever o que escreve é para que beba é egoísta esta citação é egoísta esta decisão mas é assim que eu entendo as coisas percebem eu não estou preocupado alguém que toma e por isso eu me recusei e me recuso a comprar uma série de livros eu pego num livro que estão editais biografias como eu vos disse e vou ler a biografia se não estão lá três ou quatro livros que eu acho fundamentais para se perceber o pessoal eu não compro eu preciso desse dinheiro para comprar outras coisas eu não tenho tempo de vida para ler tudo o que tenho para ler é como a Almada dizia percebem agora eu tive para acabar esta minha comunicação quando for o último a falar eu vou vos ler uma coisa que o António Tabuki eu era amigo do António Tabuki tive a honra de ser amigo do António Tabuki aliás ele é que se fez meu amigo ou aceitar-me como amigo se quiserem o António Tabuki que infelizmente já cá não está também que me escreveu uma carta que eu irei fazer um podcast sobre essa carta porque ele deu uma autorização para divulgá-la em que ele explica muito de como é que estão os estudos sobre a Penampessoa e de algumas dos tais pessoantes que andam por aí a fazer edições da Penampessoa ele cita-os ele dá-lhes o nome inclusive um que não sei se vocês sabem a minha tese de doutoramento foi editada em Itália plagiada toda trezentas e tal páginas pelo seu chamado Vicenzo Russo está disponível na neta ainda hoje paga pelo Estado Português é triste não é? é triste isso e portanto eu fui eu tenho a patente registrada eu acho que já disse isso uma vez foi uma tese de doutoramento está registrada tinha o contrato da SEPA foi editado pelo Estado Português na imprensa nacional e o Estado Português pagou a tradução disso à editora italiana e eu fui saber se tinha direito a esses direitos podiam retirar e perguntaram se eu tinha dinheiro para fazer a ação em Itália claro que não tinha dinheiro essa pessoa foi pedir ao professor António Tabuco para lhe fazer o prefácio esse e disse é um pirata vejam bem e o professor Tabuco escreveu-me uma carta veja bem ao que chegou os estudos pessoais eu sei que isto está a ser gravado está na neta a pessoa depois vai ouvir e ela sabe que eu tenho razão ok? mas o professor António Tabuco eu tenho provas que estou a dizer atenção não estou aqui para levantar nenhum liberto se me dizerem para dar uma ação em tribunal olha pode ser a maneira de eu depois receber os direitos mas também foi editado na Assir e Albim as obras do António Mora estão editadas aqui e esta edição é posterior à minha a sequência e tal está na na Imprensa Nacional portanto mas e não digo mais nada sobre isso mas o professor António Tabuco escreveu este livrinho muito interessante que vocês conhecem se calhar nos últimos três dias de Fernando Pessoa está esgotadíssimo e no último dia que é o dia 30 de novembro de 1935 que está intitulado também eu esqueci a morte não é? o doutor António Mora acerca-se do leito de morte do Fernando Pessoa e o António Tabuco escreve o seguinte isso para responder à Tauana também o homem que entrou era um velho de aspecto nobre com uma enorme barba branca e uma túnica romana que lhe caía até aos pés também ela branca eu esqueci me peço desculpa eu não conhecia o doutor António Tabuco quando ele escreveu isso foi uma prenda que ele me deu e já vão perceber porquê Há vé companheiro disse o velho toma liberdade de entrar nos teus sonhos Pessoa acendeu a luz da mesa de cabeceira olhou para o velho e reconheceu António Mora fez-lhe um sinal para avançar Mora levantou a mão e disse Flebas o Fenício morto há 15 dias esqueceu o grito das gaivotas e as vagas profundas do mar para me anunciar a tua sorte ao grande Fernando sei que as águas do Aqueronte te esperam e depois os turbilhões furiosos dos átomos nos quais tudo se perde e tudo se recria e tu voltarás talvez aos jardins de Lisboa sob a forma de uma flor que desabrocha em abril ou talvez como chuva sobre os lagos as lagoas de Portugal e eu ao passear ouvirei a tua voz percorrida pelo vento pessoa ergueu-se nos cotovelos a dor no lado direito tinha passado agora só sentia um grande cansaço e o regresso dos deuses perguntou o livro está quase acabado respondeu António Mora mas não sei se poderei publicá-lo porque ninguém ousa publicar o livro de um louco está no sanatório da Casa Sul de Cascais onde aparece o António Mora vocês sabem diga-me retomou pessoa conte-me como vão as coisas na clínica psiquiátrica de Cascais onde nos vimos tão pouco tempo bem sabe respondeu António Mora que o diagnóstico que me fizeram foi de paranoia com psiconevrose intercorrente mas felizmente há o doutor Gama que gosta de me ouvir é uma pessoa muito disponível também acredita no regresso dos deuses e afirma que a loucura é uma condição inventada pelos homens para isolar os que incomodam a sociedade e eu incomodo a sociedade católica a igreja porque prego o regresso dos deuses só você poderia ajudar-me oh grande pessoa mas agora você vai atravessar o aceronte e eu ficarei só num asilo de alienados sem ninguém que possa publicar os meus escritos pessoa sorriu ajeitou a cabeça na almofada fez um gesto tranquilizador meu caro António Mora todos os escritos que me confiou no dia em que nos vimos na clínica psiquiátrica de Cascais guardei-os num baú agora é um baú cheio de gente as personagens já quase lá não cabem mas o seu regresso dos deuses não ficará perdido será descoberto um dia pela posteridade posso mesmo dizer-lhe pois hoje possuo qualidades divinatórias que um grande crítico descobrirá um homem cheio de sensibilidade e de cultura que se chama coelho como o coelho pacheco perguntou António Mora diferente respondeu pessoa muito diferente um homem que não escreve poesias mas que faz pesquisas um homem teimoso que saberá decifrar a sua letra e a minha um homem de grande valor que nos tornará conhecidos no mundo no mundo onde? perguntou António Mora no mundo respondeu pessoa isto foi uma surpresa que o António Tabuki me fez eu conheci o Tabuki em 93 quando a Casa Flamessoa foi inaugurada em situações muito interessantes porque o Orozco que ia lá por no chão era errado isso é outra história também o Orozco lá está certo fui eu que me provar eu entreguei o correto mas pronto um dia podemos contar essa história eu vou fazer um podcast também sobre isso tenho provas do que estou a dizer desculpa lá Tawana obrigada professor Luiz falou bastante assim interessante obrigada a propósito dos a propósito dos pessoanos e da pergunta da Tawana eu tenho um professor de filosofia que sempre que era apresentado como filósofo fazia a questão de não deixar o apresentador continuar e corrigir imediatamente dizendo eu não sou filósofo sou professor de filosofia são duas coisas diferentes e portanto eu acho que compreendo bem o sentido do o pessoano e o estudante ou estudioso da pessoa mas eu sou filósofo mas eu sou filósofo eu isso não tenho vergonha de dizer desculpa Carlos bom boa tarde boa tarde a todos todas Luiz boa tarde obrigado pelo vosso contributo Luiz é muito mais uma curiosidade que até para poder ouvi-lo como citaste antes é bom fazer uma pequena pesquisa e você mesmo mencionou aqui já havia entrado nas escritas mutantes e fizeste justamente a alegoria básica sobre o seu pensar pessoa o seu livro se tornou aqui acabou de citar novamente do vosso doutorado uma curiosidade na segunda parte está lá o primeiro tópico da segunda parte do mito a ciência ou a fábula do homem que trocou a tartaruga por aqui isso poderia isso foi uma brincadeira não é que foi uma brincadeira na casa da pessoa isso que está na segunda parte essas três esses três ensaios foram conferências da casa da pessoa que eu fiz parte da inauguração isso também é outra história e fiquei grande amigo da arquiteta da Sabrina da Daniela Hermana a conta disso porque pronto como eu vos disse é que o Orozco que lá estava que esteve na Europália era errado e eu olhei para o Orozco e é feito o tal estudo que eu vos disse e olhei e aquele Orozco tinha lá o ascendente balanço e a pessoa era gêmeo escorpião como não poderia já dizer com o sol na oitava casa que é a casa do escorpião e então eu como sou um desbroncado disse à arquiteta que aquilo estávamos a um mês de inauguração da casa estamos a 23 de outubro de 1993 eu lembro que eu faço anos na semana seguinte e lembrava-me desse desse noite tinha ido lá para arranjar emprego porque eu estive desempregado por habilitações a mais durante vários tempos que é outra história por acaso nunca me entrenaram em nenhum sanatório não sei se algum dia me vai acontecer isso mas pronto mas pelo menos o meu filho mais velho sabe da minha história e dos espólios já fiz essa se algum dia me apanharem num sanatório vocês já sabem as razões mas então a cada pessoa entretanto a Daniela depois mostrou-me a Sabrina mostrou-me ah mas espera aí isso esteve na Europa ali é só Orozco pode ter estado onde você quiser mas isso não é Orozco depois mostrou-me um papel que eu tenho aí agora tenho aqui buscar os meus papéis vocês acreditam quer dizer olha agora mais duas razões para não ser Orozco da pessoa porque no papel que lá está tem Dom Fernando Pessoa em cima e o sistema de casas do Pessoa eu só tinha dois sistemas de casas para quem sabe um bocadinho da astrologia um que era aquele desenho feito à mão eu posso mostrar porque está aqui no Fernando Pessoa não pensa a pessoa que são este sistema de casas ok que é feito à mão ok depois tem um outro sistema de casas que é o do seu próprio Orozco que eu lembrava-me que eu lembrava-me disso que está aí impresso foi quando ele teve é este que é o que está no chão da casa da pessoa que inclusivamente na altura tinha sido editado pelo Linde nas páginas íntimas e que está assinado foi da pessoa portanto e que foi um que ele mandou imprimir pronto quando teve aquela fortuna fortuna herança da tia e então quando a Sabrina mostra isso não isso é o errado mas é isso que a gente vai pôr na casa da pessoa vocês põem isso eu faço um escarcel internacional e depois ouvi alguém dizer não mas ninguém sabe a astrologia não há problema pior ainda pior ainda pronto e então lá fui arranjei a fotografia e foi foi posto o original e então o que aconteceu foi que a casa convidou-me para fazer lá umas conferências e eu fiz as tais conferências uma sobre o esoterismo sobre o conceito de esoterismo que é que está aí também que é o segundo da segunda parte ciência e esoterismo em que eu tento explicar o que eu tentei explicar a vocês que o esotérico é o éso é o que está dentro e portanto é esse conceito que nós temos nos modernistas portanto em primeiro lugar o esoterismo da pessoa é um esoterismo no sentido modernista do termo e entretanto já convidaram-me para outra conferência sobre a pessoa e disse para desculpem lá mas eu sei falar sobre outras coisas eu percebo o problema e o meu primeiro livro o meu primeiro livro é um livrinho muito pequenininho está esgotadíssimo vai ser o último livro que eu vou editar é esta Consciência Sacra que é um livrinho pequenininho que está é uma reflexão de juventude que não sei se algum de vocês conhece sobre o Rodolfo ou sobre o conceito sagrado como categoria operatória pronto é uma reflexão que tem a ver com outras coisas pronto ou não ou não e então o que é que eu fiz fui falar à casa da pessoa e disse não mas eu sei que o conceito de Mewtos do grego proposição ao Logos tem a ver com essa relação entre não só a imanência e a transcendência como também mais uma vez a ultrapassagem da distância de mim comigo próprio por exemplo nas sociedades arcaicas nas sociedades arcaicas não faz sentido falar de homem e natureza não faz sentido longa antropologia sobre isso o conceito de homem e natureza para um arcaico é uma e a mesma coisa eu quero que chova choro portanto é simpatético simpático simpato sofrimento em comum que é o que a palavra simpático quer dizer pronto e então daí eu teria de falar sobre a unidade e a multiplicidade e depois a minha interrogação mas espera aí mas como é que eu vou falar sobre isto na casa da pessoa vou fazer aqui uma brincadeira então vou pegar na fábula do exopo e vou pegar nas fábulas antigas e vou tentar ver aí que foi uma tentativa de ultrapassar essa unidade e falar da fábula do homem que trocou a tartaruga por aquilo na tartaruga como sempre totalidade para a multiplicidade é essa a razão tão simples e tão complicada como isso aliás como outra como a terceira se reparar na terceira conferência que tem a ver com esta questão da filosofia e como amante da palavra que eu sou sempre fui também a minha pátria na língua portuguesa não nasci cá nasci em África nasci em Angola não conheço e portanto tenho também esta vontade para dizer que sou cidadão do mundo nessa perspectiva mas portanto eu enquanto enquanto faço uma reflexão sobre a sabedoria sobre o conhecimento eu não me atrevo a falar de sabedoria faço-a com palavras portanto a filologia é anterior à filosofia quem disser o contrário está sem enganar e está a tentar enganar o outro porque eu penso com palavras portanto se eu não consigo quem escreve mal a pessoa tem uma frase lindíssima que diz quem vê mal uma palavra vê mal uma alma eu quando vejo erros ortográficos normalmente digo isso à pessoa espera aí se você escreve mal pensa mal dizia isso aos meus alunos tu escreves mal pensas mal portanto eu vou tentar ensinar-te português e por isso eu fui sou português também portanto há conta disso antes de ser professor de filosofia fiz-me entender cara desculpa lá foi uma brincadeira que eu sou um brincalhão obrigado Luís olá Joselina Ana Cristina Ana Cristina Gil bem-vinda olá boa tarde estou-me a ouvir bem eu aqui a internet vou me dar um bocadinho ok boa tarde eu tenho estado a acompanhar tanto quanto posso este curso e hoje apeteceu-me falar porque apesar de ter gostado de todas esta foi a comunicação que me interpelou mais eu estou nos Açores dou aulas na Universidade dos Açores a minha área é a cultura portuguesa e portanto passo muito pelo Fernando Pessoa não sou pessoana nem nada que se pareça nós somos nós gosto do Fernando Pessoa gosto de estudar o Fernando Pessoa gosto de ler o Fernando Pessoa queria cumprimentar o professor Luís Filipe pelas ideias que nos trouxe e que me trouxe em particular eu também partilho desta visão integral do Pessoa ou seja não ver as várias partes da obra do Pessoa separadas mas tentar ver relações e estava a pensar aqui numa coisa que o professor Luís Filipe disse durante a sua apresentação foi exatamente referiu o Jacinto Prato Coelho a diversidade e a unidade em Fernando Pessoa e disse que estava um pouco datado de facto sim mas por outro lado até não está assim tão datado porque nós continuamos a ver a diversidade e a unidade e ele foi pioneiro nisso mas a minha intervenção por um lado era para lhe agradecer todas estas ideias que nos trouxe eu não tenho explorado muito esta parte do gnosticismo do esoterismo etc mas chamou-me muito a atenção e o professor Luís Filipe fez isso muito bem que foi dar-nos pistas para coisas que estão por investigar e por explorar nomeadamente no espólio e interessa-me particularmente as questões ligadas evidentemente também pela minha área de investigação e de ensino as questões ligadas ao sebastianismo e falou do manual do sebastianista que é é um texto que eu nunca vi e a minha pergunta vinha exatamente no sentido de perguntar portanto eu percebi que o professor leu partes portanto talvez o índice a estrutura a estrutura do texto não então eram outros textos quando referiu algumas partes estavam-se a referir a outros textos eu fiz o levantamento dos projetos do pessoa e no levantamento dos projetos do pessoa mas a colega vai ter que esperar um bocadinho eu vou fazer essa edição mas espera aí não a questão é esta é que consegue-se com base no cruzamento e isto como está a ser feito online eu não quero quero ser eu a fazer isto ok embora eu já tenha apresentado isto num congresso em honra da professora Ivete Santeno eu adoro a professora Ivete Santeno e devo-lhe tudo e mais alguma coisa e ao professor Luís Fagundes Duarte também que é aí dos Açores foi meu orientador de doutoramento somos muito amigos mas conheci a professora Ivete há mais tempo pronto e quero ter com ela brevemente pronto por várias razões o que acontece é que ainda não se falava de hipertexto aqui na nosso burgo e o que eu fiz foi pegar nos projetos e fazer a ligação hipertextual dos projetos do pessoa dentro de uma lógica que eu gostava que vocês percebessem que é outra luta minha que é se eu enquanto editor eu também já escrevi isto se eu enquanto editor decido editar os textos do Fernando Soa que existem no Espol e na biblioteca ok eu tenho que encontrar um fio de ariano para ele é esta a minha luta há anos desde os anos 90 e eu percebo reparem mas não pacto com isso eu percebo porque é que se fazem estas várias edições como eu vos disse e porque é que se continua a não se pegar nos projetos se vocês forem ver eu só faço edições com base nos projetos que existem no Espol não faço outras e quando não existem eu digo não, não ponho não faço ou ponho em anexos e portanto nós estamos na fase e por isso é que falei do Jacinto Prato estamos na fase e eu digo isto com muita tristeza e muito amago como português que sou e descendente do Novas Pereira os colegas não sabem mas eu sou descendente do Novas Pereira como tão honra estive agora a fazer essa pesquisa também e portanto é isso que eu devo a este país também e esta cidadania que o meu filho mais velho me fez ver que é se existem os projetos no espólio se eu não tenho mesa pé de galo nem bola de cristal ao menos tenho os projetos e depois dizem-me assim mas qual é a garantia que você tem que ele editava segundo os projetos não tenho essa garantia mas há uma coisa que eu tenho é os projetos e portanto se eu quero editar e se existem os projetos eu não sei se ele até rasgava aquilo tudo ou se mandava queimar como outros fizeram e o que acontece respondendo à sua questão o manual de sebastianista como a evolução da ideia de Jesus podem ser reconstruídos em índice e reparem algumas destas coisas estão em datiloscrito não põem qualquer dúvida de leitura exato com base em um, dois, três, quatro, cinco seis projetos que eu tenho aqui as cotas ok e portanto cruzando isso porquê? porque ele vai se vocês forem ver a minha tese de doutoramento o António Mora o que é que eu fiz? eu vou-vos tentar explicar isto peço desculpa vocês têm não sei se alguém tem a edição da minha tese da empresa nacional na página nas páginas só um momentinho nas páginas está aqui 46 49 o que é que é isto? eu vou tirar isto isto é um bocadinho pesado a ver se eu consigo isto demorou dois anos antes de chegar lá isto que vocês veem aqui são os projetos do doutor António Mora os que estão na horizontal são os mesmos ou têm indicações desdobradas dos mesmos projetos e na vertical têm projetos diferentes que por acaso no caso do doutor António Mora isto são quatro páginas é esta é esta é aí em cima e é esta no caso do doutor António Mora há um documento que eu já não me lembro de cor é o 48B 33 Rosto não perdão 48B 33 Rosto a minha visão também já está um bocado claro quem que é o maior é o intitula-se Atena Caderno de Construção Pagana diretor António Mora tem primeiro caderno prefácio Regresso dos Deuses segundo caderno introdução ao estudo da metafísica terceiro caderno Milton Superior é Shakespeare quarto caderno ensaio sobre a disciplina está lá tudo e depois vocês dizem então mas existe o António Mora escreveu sobretudo não meus amigos não escreveu o Milton Superior é Shakespeare só encontrei um documento no espólio sobre isto sobre este projeto assinado Ricardo Reis que eu meti em apêndice e portanto mas há uma coisa que eu sei é que se vocês olharem para isto e como eu vos disse demorou dois anos a chegar lá diariamente dá para perceber até várias coisas quais foram os projetos em que ele trabalhou mais ok e depois dá para perceber qual é o desdobramento porque por exemplo no caso do Regresso dos Deuses depois que eu transcrevi fosse também poderão perguntar mas há documentos para isso tudo não agora há documentos e portanto eu tenho aqui um filho de Ariane que vale o que vale foi tal pergunta que eu fiz ao professor Arnaldo Saraiva se esta metologia é cientificamente válida ou não é ok tirando o parece e o exismo eu acho que e ele disse que sim e a gente acreditou dá para perceber por exemplo que um dos documentos só para mostrar um exemplo que é o 48D dedo a dedo 55R tem prol é este documento tem prol em cima prolegómonos e depois tem o esquema todo quais são os items que aquilo vai ter e portanto a questão é isto pode ser feito o que eu fiz com humor e que deu 60 páginas pode ser feito e deve ser feito e foi isso que eu fiz e mantive fechado num fecheiro do meu computador e entreguei e ofereci à professora Ivete nesse tal congresso até lhe vieram as lágrimas aos olhos mas pronto mas foi a oferta que eu lhe fiz da minha gratidão que é imensa como vocês devem calcular que é possível reconstruir o espólio todo do Ferdão Pessoa à conta disso ok isso que eu fiz do António Mori e depois é que eu editei um livro que o professor Bruno falou há bocado está esgotadíssimo foi ela que me sugeriu que é este Ferdão Pessoa e o Guial não é o pagão não há carte está esgotadíssimo que são 88 fragmentos em que eu fiz isto em 96 estava a acabar a minha tese de doutoramento já tinha transcrito tudo só me faltava a parte mais chata dos índices aquelas coisas variantes aquelas coisas mais chantes inclusive tive que parar porque a minha mãe faleceu pronto andei a bater válvulas durante uns tempos mas a professora Ivete pediu para eu fazer uma edição sobre os textos do Nietzsche do que sou eu disse professora dá-me mais chance tentar ver que estavam a fazer uma tese de doutoramento se a minha metodologia funciona noutros contextos entre eles do prefácio do rei Soqueiro que também ela voltou ao escrito e ela ok Luís tu dizes carta branca e deu portanto isso só prova que essa metodologia de cruzamento tem que ser feita com humildade com seriedade ok e e refletindo sobre as coisas e tentando perceber mais uma vez conseguindo conhecendo o espólio todo do Fernando Soro e conhecendo a biblioteca toda do Fernando Soro ok e portanto se quero me telefonar eu posso contar histórias mirabolantes a perguntar qual era a melhor edição da minha não sei agora eu sei que não é essa pelo que eu vi não é essa agora qual é não sei porque não está feito respondendo diretamente à sua pergunta manual sepastinista eu vou editar como eu vos disse no início eu estou a fazer isto tudo sozinho portanto eu ando a arranjar desse arranjava uma ou duas pessoas para trabalharem comigo para me ajudarem porque não parece mas já tenho uma vetosta idade reformei-me só para trabalhar sobre isto e para ser feliz mas mas isto com uma ajuda de alguém era mais interessante e estou disponível para isso pronto mas portanto quero editar os textos do ideal neopagão do pessoa como eu vos disse entre setembro e novembro estarão cá fora serão disponíveis na Amazon ok edição de autor e depois vou editar os textos esotéricos e herméticos e gnósticos da pessoa aqueles que eu não vou fazer não são todos aí já não são todos porque eu tinha que ir para o espólio perder mais de 15 anos não vou fazer isso mas vou com base nessa metodologia ok vou encaixá-los e quero falar com a professora Ivete sobre isso encaixá-los naquilo que são os projetos do que na pessoa que existem que a professora Ivete editou nos 300 que a professora Ivete editou no átrio tenho-los aqui todos à minha volta o ensaio sobre iniciação está aqui ou seja não veem o meu escritório o meu laboratório mas tenho aqui o espólio à minha volta a melhor edição da mensagem é esta edição da mensagem conhecem esta edição da mensagem esta edição da mensagem a edição da mensagem da arquivos da Unesco foi feita pelo saudoso José Augusto Seabra que eu também era amigo em que eu participei também em que ele transcri e que participaram outros pessoanos os tais pessoanos a professora Ivete participou e eu fiz apenas um estudo apenas entre aspas sobre a mensagem Espírito da Utopia para quem não sabe Espírito da Utopia é o título da obra do Bloco porque o conceito de sebastianismo vem de trás vem de trás e portanto a raiz mas lá está era preciso se calhar também para se perceber o que soa e isso não está feito ter as trovas do bandar comentadas por ele todas cá fora e eu não vou ter aliás alguns dos tais se calhar já nem são editados porque estão a lápis estão muito apagados tiveram à luz tiveram chama-me um malfeitio não é malfeitio acreditem que eu digo isto com muita mágoa mas foram as últimas as últimas vezes que às vezes que alguns textos tiveram que andaram aí ao Deus dará mas pronto mas colega se precisar da minha ajuda aí para os Açores eu nem conheço os Açores podia ser estou brincando não posso acreditar que não conhece os Açores não infelizmente não nem os Açores nem a Madeira mas vou conhecer um dia a dia estou disponível para fazer um seminário se vocês quiserem ok muito obrigada não eu é que agradeço e fica a aguardar também não fica a aguardar qualquer coisa ah desculpa desculpa interromper mas estamos a chegar ao fim do nosso tempo não sei se a Tawana ainda quer intervir ela há pouco pediu pediu a palavra não sei se era uma era uma pergunta mas eu acho que o tempo realmente não vai permitir porque eu realmente fiquei muito curiosa uma coisa é uma pergunta bem breve é uma pergunta breve é uma pergunta breve eu acho que a resposta que não é impossível ser breve a resposta quando ele falou que quem escreve mal pensa mal eu acho eu fiquei eu me surgiu uma dúvida o que é é mais grave do que isso o que é pensar bem o que é pensar bem essa é a minha pergunta é mais é mais do que isso não ver uma alma nem é pensar é não ver uma alma e é ver com o olhar do espírito o pensar já é uma uma interpretação dessa visão já agora eu dou autorização para terem o meu contato evidentemente eu respondo sempre aos e-mails pode eu vou pôr aqui no chat teixeira. eu vou pôr no chat até para não ser ficar na net não é na oralmente e depois aí então já sou contactado mas pronto ou pelas escritas mutantes ou por aí eu respondo sempre posso demorar um bocadinho mais às vezes a responder vejo-me várias vezes mas não mas estão a perceber a questão é o pensar já é uma consequência de ver a alma e e da própria existência da alma portanto a resposta é rápida obrigada vou lhe mandar um e-mail obrigada estamos nessa vou então com muita pena muito obrigado Bruno e haveria muitas ainda muitos veios para desenvolver mas vou encerrar a sessão como sempre agradecendo muito a participação de todos em especial do Luís Filipe que se disponibilizou a dar-nos esta esta aula sobre sobre pessoa e vou como habitualmente fazer o encerramento convidando-vos a estar presentes na próxima sessão na próxima sessão já estaremos na última semana deste curso começaremos a próxima semana a última com a sessão número 11 a sessão vai decorrer a próxima segunda-feira dia 10 excepcionalmente será uma hora mais tarde às 18 horas hora de Lisboa o professor António Carvalho irá falar-nos sobre antropoceno tecnologia e distopias climáticas especificando o caso da geoengenharia muito obrigado eu estou a repetir isto em todas as sessões na verdade gostaria de fazer quase pessoalmente muito obrigado a todos pela vossa presença bom fim de semana bom descanso voltamos a ver-nos todos na segunda-feira obrigado muito muito obrigado Bruno e a todos os colegas e colegas então bom descanso Obrigado.